Pessoal, eu quero trazer mais uma questão também sobre articulação política para a gente poder jogar, inclusive, o próximo tema do nosso debate. Vamos acompanhar o que disse Lula. A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. É mais fácil. É, e ele? Espero que Padilha tenha a capacidade que teve para organizar o Conselho no Congresso. E aí, falando em base do Congresso, o presidente Lula acabou de ter a primeira derrota ontem, com a derrubada avassaladora do decreto presidencial que alterava o marco do saneamento básico no Brasil. E por que eu falo avassaladora? Porque foram 295 votos contra a proposta do governo e 136 votaram pela manutenção das mudanças. Agora tem uma questão que me chama muito a atenção, que é o quê? São três partidos, por exemplo, MDB, União Brasil e PSD, partidos que juntos têm total de nove ministérios no governo federal. E a maioria dos parlamentares destes partidos, quase todos, votaram também pela derrubada do decreto de Lula. Agora, 5h29 da tarde, o pessoal da rádio vai para um intervalo rápido. Espero vocês daqui a pouco para vocês acompanharem esse debate aqui também. Até já, pessoal. Na TV e no YouTube, a gente segue firme aqui. Piperno. São muitas as teorias. Olha só uma coisa, inclusive também fazem parte do Conselhão os CEOs do Google e da Meta. Sim. Empresas que estão em campos opostos ao do governo da questão da PL e das fake news. Então é de fato bastante, digamos, eclético esse Conselhão. Agora, há muitas teorias em relação a isso. A mais evidente é que o governo não trabalhou, não fez trabalho de articulação, minimamente. Há críticas aí ao Arthur Lira, que teria pego o governo de forma, enfim, desprevenida por votar repentinamente isso. Não me convenço muito. Eu acho que, de fato, houve até mesmo a falta de esforço do governo em relação a defender esse projeto. E a minha suspeita, inclusive, aí é uma coisa meio maquiavélica, que eu nunca vou conseguir comprovar ou não, é que esse projeto atende promessas de campanha para alguns setores. O governo foi lá, apresentou, falou, tá aí, apresentei e o Congresso derrubou. A ponto de não aparecer nenhuma liderança do governo para defender o projeto no momento lá da votação. Você concorda com essa linha de pensamento, né? Não, é boa essa linha de pensamento do Piperno, quer dizer, promessas de campanha, promessas muito ruins. Era tão ruim esse decreto do Lula, revogando o marco anterior, que até a própria base do governo derrubou de tão ruim. Por que era tão ruim? Porque, justamente, premiava as empresas estatais no setor de saneamento ineficientes, tirando ali facilidades de licitação, podendo ganhar concorrência sem o devido processo de licitação, abaixando os critérios técnicos para renovação. E aí você tem absurdos de estados brasileiros, principalmente no Nordeste, aonde 60% da população não tem acesso pleno à rede de água e esgoto. Isso é degradante, isso aumenta a pobreza. E essa pobreza tem impactos, inclusive, nos gastos de saúde, porque o saneamento básico, evidentemente, eleva doenças e eleva também aí os gastos com saúde, e também com educação. Quer dizer, é impossível uma pessoa ir bem na escola se ela não tem o saneamento básico. Então, esse projeto, ainda bem que foi derrubado aí, esse decreto do Lula. E aí a gente volta para o marco anterior, ô Evandro, que atrai mais o capital privado, foi super bem recebido pelo mercado. E aí, sim, a gente talvez consiga preencher essa lacuna da pobreza. Piperno, já vou passar para você, porque ele fez um monte de cara ali, umas 10. Eu quero ouvir de você. Ele coçou? Coçou? Não, eu percebo pelos olhares. Bom, tem uma teoria que o policial bom e o policial ruim. Aquele que é bom e te diz, não, fica tranquilo, está tudo bem. E o outro que diz, ó, aqui você tem que falar agora, porque senão... O Lula faz os dois ao mesmo tempo. Ele faz os dois. Parabenizo a Padilha pelo fato dele organizar o conselho, mas espero que ele tenha a mesma competência para o Congresso. Ah, e peraí, Segreio, rapidinho. Tem até mais uma fala de Lula a respeito de Padilha. Coloca aí para nós, Edu. A da articulação, fazendo um favor. Vamos lá, roda para a gente aí, que eu já vou aproveitar que o Segreio tocou nesse ponto. Quando a gente aprovar coisas boas aqui, a gente vai ter que depois ser manado para aprovar no Congresso, para aprovar no Senado. Porque o governo é fácil convencer, porque conversou com o presidente, convenceu o presidente, o governo segue o presidente. Mas quando a gente for para o Congresso, são 503 deputados, 503 de cabeça diferente e 81 senadores. Aí é preciso mais capacidade de convencimento. E aqui eu estou vendo alguns empresários que sabem disso, porque já ganharam e já perderam coisas que propuseram ao governo. Segreio. Eu dou risada, porque... Não, é só dar mais cargos e mais recursos. Aí resolve tudo. Bota no Conselho também, deputados e senadores, pelo menos os líderes de cada bloco, então aí você vai ter uma chance maior disso ser colocado. Eu agradeço a existência do Congresso e que o Congresso breque aquilo que entende não deveria passar, como o marco de saneamento. Chama atenção os partidos aliados, que têm nove ministérios, MDB, enfim, que sejam contrários, porque aí podem acontecer duas coisas. Ou o governo dar uma cutucada, dizendo, ó, peraí, você tem que me acompanhar. E aí é Padilha e Rui Costa. E quando você avalia a composição dos mais importantes ministérios, você tem o Rui Costa e o Padilha que mostraram uma derrota nessa posição. Haddad que não consegue avançar com o arcabouço fiscal, até que ninguém entende muito bem o que faz. Então, o governo que está meio se arrastando em questões que deveriam ser muito mais práticas, sobretudo considerando a experiência que o Lula tem nessa articulação. Lembrando, inclusive, o Piperno falou ontem sobre isso, tinha sido colocado pela Dilma para resolver as questões dentro do Congresso. Então, ele deveria ter uma facilidade muito grande. E não mostrou essa facilidade até agora. Então, continua pensando que, como não tem um policial bom e um policial ruim, uma mão do Lula faz assim, dizendo, ó, parabéns, Padilha, que está ótimo, e a outra fala, ó, está errado, vai melhorando um pouco, senão você vai sair. A outra vai na orelha e puxa. É. Padilha precisa trabalhar mais, Piperno? Não precisa trabalhar mais, mas é óbvio que também há dúvida se ele seja esse articulador eficiente. Inclusive, a competência dele é algo em discussão na própria base governista. Tem uma questão que eu ouvi de vários parlamentares, que é o quê? Que no governo de Jair Bolsonaro, ele utilizava muito os poderes dos presidentes das casas para que eles fizessem a articulação e Bolsonaro conseguisse passar aquilo que era necessário para ele. Então, ficava ali no poder de Lira e de Pacheco, que iam conduzindo as articulações. Lula já tem um modelo de trabalho diferente. Ele prefere ir trabalhando diretamente com os diferentes partidos, fazendo uma conversa pulverizada, que nesse momento poderia desagradar os presidentes das casas e dificultar também um pouco mais o processo de união, de junção de votos em torno de propostas que ele gostaria. Você vê dessa forma, Piperno? O Bolsonaro tinha dificuldade para provar praticamente tudo, a não ser até o momento em que descobriram a história do orçamento secreto e terceirizaram o orçamento. O orçamento secreto é a terceirização. Aliás, tem uma célebre entrevista aí do Arthur Lira, em que ele fala, olha, para resolver liberação de verbo de qualquer coisa com o governo, é necessário conversar com o Círio Nogueira. E aí o repórter pergunta, ah, mas e o ministro Paulo Guedes? Não, o ministro Paulo Guedes vai cumprir o que foi delegado. Então, havia, a partir do momento em que foi terceirizado o orçamento, essa distinção muito clara, porque até então era um governo que aprovava pouca coisa. A reforma da Previdência, que no início foi apontada como um troféu e tal, é só pegar o que dizia, na época, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Falou, passou porque a gente quis que passasse. Era uma pauta nossa. Era uma pauta do Congresso. Eu fui eleito para isso também. Esse era um dos meus objetivos. Não é porque o governo tentou e tal, porque o governo não tem articulação nenhuma. Pecava nisso. O governo, aliás, o ano passado ficou cinco, seis meses sem um líder no Senado. Então, veja, o Lula é evidente que ele vai precisar de figuras competentes no Senado. Agora, é aquela coisa. Ele é extremamente experiente. Também tem a questão de entregar os anéis para não entregar os dedos. Os dois grandes objetivos do governo esse ano, quais são no Congresso? Acabou-se fiscal e a reforma tributária. E quais são as que não querem? CPMI do 8 de janeiro, CPI do MCT. Mas, quando a gente avalia o momento em que teve reformas mais importantes, independente se a audiência está de acordo ou não com cada uma delas ou nós, reforma da Previdência, reforma do teto de gastos, foram feitas em governos em que o presidente da época tinha uma experiência de muitos anos no Congresso. Era uma chegada. Sabia como operava o Congresso. Talvez o governo de Lula precise alguém que tenha essa experiência dentro do Congresso para saber como se articula. Porque, fica claro, até agora, o trabalho do Rui Costa, como jefe da Casa Cível, e de Padilha, como ministro das Relações Institucionais, não acho que agradem ao Lula.